Olhem o rebanho, Pedro, que ele é o homem das urnas, na verdade é um burrinho, pode uma espécie de pecado dentro dessas espécies de corda. Vocês estão vendo? As espécies estão ali. Se você tem um burrinho... O rebanho, o rebanho, a espécie de pecado. O rebanho, o rebanho, o rebanho, o rebanho. A espécie de pecado, o rebanho, o rebanho. Nós queremos queira a espécie de pecado, e o rebanho. O rebanho, o rebanho, o rebanho, o rebanho. O rebanho, o rebanho, o rebanho, a espécie de pecado. O rebanho, o rebanho, o rebanho. O rebanho, o rebanho, o rebanho. É, às vezes, vamos ficar um pouco. É, às vezes. É, às vezes. Que nebenanão, onde se dispõe, o rebanho separated? Acho que tem que puxar mais.